E o super sorteio mensal do mês de janeiro conta com uma M4A4 Hall Float 0.17 e mais 10 facas Crimson Web, duas butterflies, duas carambites, duas M9, duas esqueletons e duas talons, totalizando mais de R$ 77 mil em skins. Para participar é muito simples, basta utilizar o cupom SONHO no CSGO.net e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Big Pay cupom SONHO 100 dólares, 100 vai virar 135, vamos buscar, profite. Seu pagamento foi feito com sucesso, 135 dólares, deixa eu ver o que tu tem no seu inventário. Aqui eu vou atrás de uma luva pra tu, essa luva é da hora, um dólar. Que? Apenas uma tentativa de um dólar, ganhamos uma luva de 75 dólares pro inscrito. Uma! Não preciso nem falar nada, né, irmão? É o melhor, é o maior. SGO.net, esqueça tudo. Que bom sonho. Depositamos pra ele aqui agora, dois minutos atrás, 100 dólares via PicPay, 100 dólares. Já pegamos uma luva de 75 dólares pra ele. Agora nós vamos sonhar com uma faca, irmão. Nós vamos sonhar com uma faquinha pra ele, irmão. Só que aqui a estratégia era o pá, pá, puntei, tá ligado? 41, 77, esquece. Pá, pá, pum, 76. Reserva. Nossa, eu achei que ia pagar de novo. Se paga de novo, esquece, irmão. Se paga mais uma com um dó, esquece. 39, 85, 85, esquece. 21, 17, 69, esquece. 69, esquece. 11, 68, 86. Vamos fazer o bagulho certinho, já chegou a luva. Irmão, um dólar do bônus virou uma luva de 432 reais pra ele. Eu skipei os três, skipei, né? 91, 10, 30, 90. Tá fazendo a estratégia bonitinho. Tranquilão, pá. 50, 95, esquece. Meu Deus. Vamos, direitinho, direitinho. Na estratégia, na estratégia. Bora. 16, 40, 55 é agora. Então digita T aí, chat. T aí. T aí. Às vezes o primeiro T falha. Às vezes o primeiro T falha. Mas é difícil falhar o segundo. O segundo é difícil. Então saímos pra ele, clã. Com uma luva de 75 dólar, mais uma faca de 80 dólar. Depositamos 100 dólares. E olha aqui, a gente que tá num profite muito foda. Sendo que a gente jogou 40 dólares, 40 dólares do nosso saldo no limbo. Que o primeiro T falhou. O primeiro T falhou. E o 40 dólares foi pra casa do chapéu. E mesmo assim, nós tá num lucro infinito. É louco, pô. É louco. Que profite gostosinho. O que a gente vai fazer agora? Espiritizado e tome. Uma casinha cartel pra ele aí, ó. De 7 dólares a mais aí também. Qualquer coisa a mais já tá ótimo. Tamo no lucro infinito mesmo. Jamie Time agora. Toma uma Jamie Time. O que é que vai? Só na good. Só na good. Aí uma Alpex Esqueleto daqui. Foi meio meme. Tá bom, mas tá ótimo. Ainda tem as caixas gratuitas. Pô, Clã, que foda, hein? 1,62. Nossa Senhora. Longe, longe, longe. Tá lá, velho. Tá lá, velho. Uma navaja fora esse tiro de pé. Mais a Luva. Mais a AK. Mais a Alpe. Estamos sem dólar. Saímos pra ele com um valor de extinso. E pá, chega próximo dos 200. Deixa eu ver qual estado vai vir essa faca. Essa faca vai vir fio de testa, idiota. Tá vendo o fio de testa de aqui? A gente consegue simplesmente vir aqui, ó. E ver quanto que ela vale. 450. 450. Com a Luva de 432. Com a Alpe de 17 reais. Com a AK de 36 reais. E só, né? 935 reais. Já chegou a faca. 188 dólares. Saiu de faca, Luva, Alpe e AK. Chama no Profit. Tamo junto, papito. Coisa linda. CSGO.net. Coupão sonho. Profite sincero. Mais um. Mais um Profit sincero hoje. Mano, eu quero ver até o clipe. Essa luva é da hora. Um dólar. Que? Caralho, é muito bom quando acontece isso, mano. Muito bom quando acontece isso, mano. Que? Ai, que foda. E pelo visto, temos mais um Profit na tela. Kikudo. Kikudo. 2,70 virou uma hidra de 56 dólares. Toma. Kikudo. Ué, o Kikudo tá viciado em Luva. 1,66 virou 84. Ele veio e pegou outra. 2,70. O Kikudo tá viciado em Luva. Tá lá. CSGO.net. Com o sonho. 35% de bolsa. Seu depósito. Mano, eu vou até abrir o CS aqui. Só pra ver a Luvinha, a Faquinha, a K e a Alp que ganhamos pra ele. Porque, mano, não foi o valor profitado. E foi insano. Foi como foi profitado. Ah, Saulo, você já pegou skin muito mais caro que 80 dólar pra inscrito já. Mas, irmão. Uma tentativa. Uma. 1 dólar. Se a gente tivesse depositado 1 dólar. 1. 1 dólar. Tinha pego. De primeira. Coisa de doido. Primeiramente, a Luvinha. Toma ali. Ela veio veterana de guerra com float 0,79. O float veio um pouco acabado. Mas tá valendo demais por 1 dólar. Essa luva vale 1 dólar? Ou melhor, ganhamos essa luva de graça pra ele, né? Porque era 1 dólar do bônus. A gente depositou 100, entrou 135. Porque 35% de bônus. Essa luva de graça tá valendo? De graça. A faquinha que ganhamos pra ele. Veio com float 0,18. Essa daqui já veio com float excelente. Pra uma fio de teste é de 0,18. Perfeito. Impecável. Olha só. AK Cartel. Essa AK Cartel é pra quem gosta de skin default. Tu gosta de skin default? Ah, Saulinho, eu não gosto muito de frufruzinho na skin, não. Eu gosto de skin default. Olha lá aí, ó. É praticamente uma skin default. Só que com relevo, né? E a Alp Exo Esqueleto, que é outra skin com relevo. Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, cesse gol.net, cupom sonho. Fizemos essa forra na conta do inscrito aqui. Com certeza ele tá feliz demais. Eu vou indo nesta. Um beijo do coração de todos vocês e... Ui, tamo junto, mês. É nóis!